Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de ciências com a correção dos exercícios. Peguem aí, turminhó, a sua apostila na página 92, tá bom? O exercício número 1. Vocês tinham que observar a imagem da obra de Tarsila do Amaral. A obra de Tarsila do Amaral, denominada a feira, e responder as questões da letra A, B e C. Na letra A, está perguntando quais partes das plantas você identificou na obra. Confiram aí sua resposta, ó. Letra A, fruto, caule, folha e flor, certo? Na letra B, vocês têm que escolher as relações entre as plantas e os seres humanos. Nós temos algumas palavras aí, ó. Alimentação, qualidade do ar, decoração, lazer e fabricação de medicamentos, certo? Escolham quais dessas palavras você faz relação da obra da Tarsila do Amaral com o ser humano, certo? E na letra C, vocês vão compartilhar, né? Conosco e com seus amigos lá no nosso encontro virtual o porquê você escolheu esta palavra, tá bom, turminha? Correção do exercício 2. Vocês teriam que ler a cantiga e responder ao que se pede, certo? Na letra A, está perguntando, os nomes que estão em destaque se referem a qual parte da planta? Olha só, a parte em destaque na sua potilha está escrito, de abóbora faz melão, a palavra abóbora, a palavra melão e a palavra melancia, certo? E vocês tinham que responder, qual parte representa? Folha, raiz, fruto ou calma? Representa o fruto, abóbora, melão e melancia na cantiga estão representando o fruto. Confiram aí se vocês fizeram o X no lugar correto. Na letra D, vocês tinham que responder como esses alimentos são conhecidos popularmente. Eles são conhecidos como legume, fruta, verdura ou hortaliça. Confiram aí comigo, ó. Abóbora, ela é conhecida como um legume. Melão, é conhecido como fruta. E melancia, popularmente, também é conhecido como fruta. Confiram aí se vocês responderam certinho. Turminha, o exercício 3, nós faremos a correção no nosso encontro virtual, pois as respostas são pessoais. Então, olha lá, escreva um exemplo para cada parte da planta que comemos, certo? Raiz, calma, folha, flor, fruto e semente. Vocês vão compartilhar conosco e com seus amigos, tá bom? Segundo ano. Então, na aula passada nós conhecemos quem? A nossa nutricionista, a Ediel, que é a nutricionista aqui da escola Caminhar. Vamos falar um pouquinho sobre a função da nutricionista? A nutricionista, aqui, ó, como nos personagens também nós temos uma nutricionista, tá bom? É o profissional da área da saúde que estuda os alimentos e o efeito que eles produzem em nosso corpo. Então, ela nos apresentou quatro personagens. O primeiro, ó, o carboidrato. O carboidrato, ele é frenético, agitado, alegre e divertido. Esse herói adora correr com sua grande velocidade para lutar contra o mal e gastar a sua enorme energia em momentos de perigo. Ainda pode se multiplicar em maltose, frutose e sacarose para ajudar os seus amigos. Temos também outro personagem, que é quem? O mais importante é a vitamina. A vitamina é a líder da nossa equipe. Ela usa a sua inteligência e os seus super sentidos para combater a força do mal. Viu? A nutricionista explicou quais são as vitaminas importantes para o nosso corpo, na verdade. Temos também a gordura. E a gordura? O que ela falou da gordura? A gente pode consumir bastante gordura? Será? Vamos lá. Essa é a gordura. Ela é geniosa e um pouco atrapalhada. Ela protege os seus amigos com ondas de frio ou de calor. E temos também o próximo personagem, que é a proteína. Essa é a proteína. Ela é determinada, valente e muito corajosa. Ela encara os desafios com força e resiliência. Vocês viram todos os personagens? Cada um com a sua vitamina, com a sua proteína, carboidrato e a gordura que também faz, é importante para o nosso corpo. Pouco, conforme a nutricionista explicou. Ela também mostrou para vocês como vocês devem montar um prato de alimentação, não foi? Ela explicou o valor nutricional de cada alimento. Agora, vamos falar um pouquinho sobre outros grupos energéticos, construtores e reguladores. Vamos lá? Temos aqui então, os alimentos reguladores. Agora, eu peço que vocês acompanhem a leitura na página 84, aplicando ciências. Vamos lá? Vamos falar então dos reguladores? Alimentos que fornecem nutrientes fundamentais para que o nosso corpo funcione adequadamente e fique forte e resistente a doenças. Os vegetais são os principais alimentos reguladores. Olha aqui, nós temos cenoura, beterraba, tomate e alface, entre outros. Temos também outro grupo energéticos. Vou mostrar um pouco sobre ele. Alimentos ricos em nutrientes que fornecem energia para o nosso corpo, para que possam realizar as atividades do dia a dia. Alguns vegetais, como o milho, a batata, o arroz e o trigo, são considerados alimentos energéticos também. Bem, e temos agora, o construtores. Alimentos que fornecem os nutrientes necessários para formar as estruturas do nosso corpo, como a pele e os ossos. Os vegetais que fazem parte desse grupo são, por exemplo, o feijão, a ervilha e a soja. Agora, segundo ano, página 85. As plantas medicinais e fabricação de medicamentos. Vamos lá no texto? As plantas são utilizadas há muito tempo pelos seres humanos para o tratamento de algumas doenças. Os vegetais utilizados para essa finalidade são conhecidos como plantas medicinais. Elas podem ser usadas em sua forma natural, ou seja, da mesma maneira que se encontra no ambiente, ou em forma de chás, de pomadas, entre outros. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês verem. Tem o alecrim, que é um ótimo estimulante antirreumático. Também é ótimo para tosses, bronquites e problemas respiratórios. Depois eu coloquei a calêndula, que é utilizada no tratamento de problemas de pele, queimadura, e atua como cicatrizante e anti-inflamatório. Tem a erva doce, que é indicada para dores musculares, reumáticas, bronquites, tosse, problemas digestivos, insônia. Tem a alfazema, que ela tem um efeito calmante sobre o sistema nervoso, alivia enxaquecas e insônias. Camomila, as compressas para os olhos aliviam inflamações, ajudam a combater insônia, dor de cabeça, tensão nervosa. E a hortelã, que possui propriedades benéficas ao aparelho respiratório, sendo descongestionante e calmante, entre outros, tá, turminha? Acompanhem comigo agora, página 86. É comum as pessoas pensarem que, por se tratar de um elemento natural, as plantas não fazem mal algum ao ser humano. Porém, como você verá nas próximas unidades, assim como outros alimentos, precisamos ter cuidados ao consumir determinados vegetais, especialmente se forem utilizados no tratamento de doenças. Então, turminha, não é qualquer planta que a gente pode usar e também, né, sem orientação, tá bom? Ainda na página 86, outras relações das plantas com os seres humanos. Como você já aprendeu, as plantas fabricam o seu próprio alimento, por meio de um processo chamado fotossíntese. Para realizar esse processo, elas utilizam o gás presente no ar, que em excesso nos faz mal, que é o gás carbônico, certo? Depois, elas liberam um outro gás, o oxigênio, que é importante para o nosso corpo, porque participa do processo da respiração, libera a energia que precisamos para viver. Os seres vivos que são capazes de realizar a fotossíntese são os grandes responsáveis pela produção de oxigênio do planeta. Sendo assim, as plantas que estão presentes nos grandes centros urbanos, por exemplo, ajudam a melhorar a qualidade do ar que respiramos. Isso vocês já viram anteriormente, né, turminha? Segundo ano, além das relações que nós vimos que as plantas têm com alimentação, medicamento, manutenção da qualidade do ar, temos também o caso de decoração, certo? É comum a gente encontrar plantas decorando casas, consultórios médicos, escritórios e outros ambientes. As plantas utilizadas para esse fim são chamadas de plantas ornamentais, certo? Ela fica como decoração. E tem ainda outra relação, né, vamos lá na página 88, as crianças costumam utilizar as plantas em suas brincadeiras, certo? Nós podemos brincar de esconderijo, né, pique-esconde aqui, tem também subir em árvores, certo? As plantas no lazer é uma outra relação que o ser humano estabelece. Então, ó, ao brincar na natureza devemos ter cuidado para não prejudicar as plantas e os animais presentes naquele ambiente. Lembre-se de que fazemos parte da natureza e devemos respeitar os demais componentes do ambiente. E agora, turminha, vamos aos nossos exercícios do dia. Página 94, exercício 4, vamos lá. Você aprendeu que para ter uma alimentação saudável é necessário comer um pouco de cada grupo alimentar. Lembra que nós tivemos aquele vídeo maravilhoso com a nutricionista, também temos na rochila, explicando sobre os alimentos construtores, reguladores e energéticos. Cada um com sua função. Agora, vocês vão completar a figura a seguir, desenhando um vegetal que pertence a cada grupo. Então, você vai desenhar um vegetal que pertence ao grupo dos reguladores. Vai desenhar um vegetal que pertence ao grupo dos energéticos. Os reguladores são ricos em vitaminas. Os energéticos dão energia para o nosso dia a dia. E os construtores, um vegetal construtor, os construtores, eles ajudam a construir o nosso corpo, pele, osso. Então, vocês vão desenhar um vegetal de cada grupo alimentar. Reguladores, energéticos e construtores. Exercício 5, página 95. Com base em tudo que nós conhecemos, em tudo que nós aprendemos nessa aula. Nós vamos preencher agora a cruzadinha com as palavras que completam as frases a seguir. Então, no segundo ano, vocês vão ter que prestar atenção nas frases. As plantas fazem parte dos seres humanos, pois eles não são capazes de produzir o próprio alimento. Dois, as plantas que são utilizadas para tratar algumas doenças são conhecidas como plantas. Três, as plantas liberam o gás oxigênio no ar, que é muito importante para a nossa respiração e para a liberação de... Em nosso corpo. Quatro, as crianças costumam utilizar as plantas em suas... Cinco, as plantas que são utilizadas para decoração de ambientes são conhecidas como plantas. Então, vocês vão ler as frases, identificar as palavras com base nessa aula, vão preencher os espaços e a cruzadinha. Que legal essa atividade, hein, Turminha? Nós encerramos a nossa aula de ciências aqui. Um beijo para vocês. Até a próxima aula!